Tudo é que é português a revelar grande harmonia, grande entendimento, e depois a ter estes rajos de género por parte de alguns dos seus jogadores, especialmente de Xelena, naturalmente. José Luís, o toque de Calcanhar sempre, e agora o remato de Jordão e a bola no poste. A grande ocasião de Portugal aumentar a diferença.